Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal e este vídeo é totalmente diferente Eu vou estar reagindo a uma perseguição a uma XJ6 A XT660 da polícia contra a XJ6 Na verdade vai ter diversas viaturas aí no vídeo Eu achei um vídeo muito legal para estar reagindo para vocês Mas antes de iniciar esse vídeo eu gostaria de convidar quem não for inscrito a se inscrever no meu canal Inclusive já está com 285 inscritos Gostaria de agradecer de coração a cada um de vocês mesmo Porque é muito importante cada um que está se inscrevendo no meu canal Eu tenho diversos tipos de vídeo Inclusive eu tenho uns que é dos principais do canal Que é da série Exploradores de Lendas O que é Exploradores de Lendas? É uma série de terror do meu canal Onde eu visito casas, lugares abandonados e com histórias de assombração É uma série muito legal no canal, muito top E eu quero continuar ela por muito tempo Eu gravo jogos também Mas ultimamente eu não estou gravando tantos jogos Estou gravando mais vlogs, passeios que eu faço Enfim, tem vídeos de diversos estilos no meu canal E eu espero que vocês gostem E comentem aí abaixo que tipo de vídeo vocês querem ver no meu canal Que eu vou estar trazendo para vocês Bom, vamos minimizar aqui e vamos começar o vídeo da perseguição E eu espero que vocês gostem Como é só a perseguição aqui O XJ6 já está bem para frente Meu Muito para frente mesmo Lá está vindo um crossfotos, um gol Enfim, até a frente tudo igual Não dá para saber qual que é qual Olha só essa perseguição pessoal Muito louca Quase era espona velha Meu Deus do céu Não sei se vocês perceberam Tinha uma velhinha ali no canto A moto passou as pandas Ai que bagulho louco E vai na contramão e volta E pai Meu que bagulho louco Essa XJ6 está andando Meu Deus A polícia que está de hornet nessas horas Já que os horneteiros e os xjoteiros aí se desafiam Meu Deus Olha a viatura Nossa, o cara passou raspando na viatura E quase que essa XJ660 Que bate de frente na viatura Olha o ônibus na fechada Nossa senhora Tem que ser da prefeitura de São Paulo O bagulho está louco O policial está preocupado E que perseguição mais louca E o cara está sem camisa ainda Tirando onda com a polícia Sem capacete Está nem aí né pessoal E vai pegar Nossa, deixou o novato agora Olha o tanto que essa XJ está andando pessoal Meu Deus do céu Quase que o policial pegou Olha aquele buraco É só bater na moto Para a polícia pegar Se não Não pega Não adianta né É muito forte Olha o que lá Tem policial no meio da rua E tem policial de moto Tem policial de carro Tem policial de tudo quanto A gente está aparecendo no GTA pessoal O cara fez um GTA na vida royal Com a XJ6 Já está no nível 5 na verdade E faz curva para lá E faz para cá Meu Deus que bagulho louco E rampa lombada E a XT660 para rampa lombada É outra coisa A XJ para rampa lombada É foda hein Até eu estou apreensivo aqui Para ver como vai ser o final Dessa perseguição O cara é muito louco pessoal O cara freia com tudo Está acelerando E some do mapa Olha isso Não sei se a imagem está muito boa Para vocês Porque a qualidade não é tão boa Do vídeo né Escola devagar Aí que o cara acelera mesmo Que bagulho louco E está todo mundo no normal Ninguém está entendendo nada E quase batendo gol Mas engraçado é que a polícia Não alcança o cara Olha lá Gol na contramão Quanto gol nesse vídeo né Quem é que bagulho louco Passou um centímetro Do cone pessoal Olha o Uno A polícia tem um Uno Com escada Para pegar escada né Ah não creio O cara vai bater ali Nossa senhora O cara passou por um lugar Bem mais difícil E acabou batendo Num lugar que não tinha Nada a ver né pessoal Já cercou ali do policial Meu Deus que bagulho louco Olha que louco O cara passou em lugar Muito pior E não bateu E quando chegou ali Ele deu uma atrapalhada Sei lá o que aconteceu No cara E foi reto no palio Acho que era um palio né Vamos voltar aqui Era um palio sim Aí deu uma atrapalhada E bateu contra o palio Que bagulho louco Essa perseguição Meu Deus do céu Presumindo Se o cara não tivesse batido ali A polícia muito dificilmente Ia pegar ele Porque meu Tava andando demais Esse XJ6 Tava andando muito Atirando muita distância Da polícia Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Comenta aí abaixo Se inscreve no canal Que é muito importante E ajuda muito o canal E não esqueça De deixar o seu like Que ajuda muito E eu vou estar sabendo Se vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Ou não Beleza pessoal Valeu E até o próximo vídeo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri